Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na mult é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora E ainda concorre a jogar comigo, vem pra mult! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês E hoje galera, eu vou trollar muito essa ranked aqui, vou zoar os cara Vou começar de VIP no primeiro round logo pros caras de lá pelarem, tá ligado? Já vou aqui tentar matar alguém pros cara ver que eu tô de VIP Vou tentar matar alguém pros caras já se ligarem que eu tô de VIP já e ficar puto Pronto Primeiro round já era isso, pra pegar um cara de VIP, pros caras já pegarem Agora eu vou tentar ficar vivo e os caras morrerem pra eu zoar, vou ficar correndo assim ó Sendo que eu sou nubão e tal, que eu não sei fazer, mirar e tal Ó, vou zoar, vou zoar Ó, já morreu um, eu vou tentar ficar só na base Vou tentar ficar off também pros caras ficarem puto Vou ficar off aqui um tempo Porque, cara, as piores coisas que tem na ranked é isso É o cara começar de VIP no primeiro round já Ficar off, os caras ficam muito puto Ficar off, os caras já pelaram do lado de lá, é o que eu queria Ficar off Puxa aqui não, amigão Puxa aqui não, porque eu quero ficar só eu vivo Então, me deixa quieto aqui off base Então, eu quero, eu quero ver Tomara que esse cara morra agora, porque eu vou zoar Vou ficar correndo pro chão e tal Pros caras ficarem... Ó, o cara morreu Pronto, o cara morreu Ui Ó, vou ficar correndo assim, ó O cara vai ficar puto O cara vai ficar puto que eu tô ligado Mas eu vou matar Ui Ai, 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 ai Eu não vou botar isso, não vou botar nada É quase que eu faço 5k, velho Então, agora Eu vou ficar, sei lá Vou zoar esse carinha aqui, ó Peguei a VIP dele Ele vai ficar puto, velho Ele vai ficar puto Eu vou dar aquela camperada aqui O cara deve ficar muito puto Perdeu a arma pra mim Eu tava de cyborg Ele pensou que ia trocar pela cyborg E eu, sendo que eu não troquei Ele vai ficar injuriado Tá jogando sem arma Eu não lembro o nome do nick do cara Mas eu queria mandar um salve pra galera que tá na sala Eu vou fazer de tudo pra ganhar, galera Eu tô zoando aqui Mas eu quero ganhar, entendeu? Então Eu vou Eu vou no shift aqui, ó Se tem algum inimigo aqui Que aparentemente não tem Então vamos ruxar aqui Vamos ruxar aqui na faca Faca na mão GR já tá onde? GR vindo Sério, velho Tá brincando Vou tentar matar alguém na faca Essa sala vai ser só pra zoar mesmo A fé Filha da cachorra Não deixou eu matar na faca, velho Dois em um Vamo lá Vou puxar a VIP de novo Troll, salve, moleque Os caras tá Os caras já Caralho, os caras já descobriram Que é mod review What the fuck Troca, troca, viado Eita porra Esse cara vai tomar Esse cara vai tomar um tirão, filho Passa canal, ó Papoca, meu Deus Corre não Caralho, essa arma é muito merda, viado Só um merda, meu irmão Opa Será que dá pra ver a ponta da arma? Toma essa granada aí Se não der pra ver a ponta da arma Eu tô bem aqui Vem, clã, louco Os caras tá brisados Se esse cara morrer, eu vou ficar correndo Ó, todo mundo já tá me telando 72 e 30 Vou jogar arma no chão Vamo ver Cadê o outro? Caralho, velho Só um merda, meu irmão 2A Então eu vou voar Tem 2A eu vou voar Um snipe Ih, já meiei, já meiei Já meiei O troll tá Tá o bicho, moleque Vamo, vamo tentar pegar a arma desse cara aqui de novo Tentar pegar a arma desse cara aqui de novo Bora, meu filho Dessa arma aí Eu quero essa arma Ai, 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 ai Vamo jogar um pouquinho de Barret, vai Jogar um pouquinho de Barret Esse cara tá rushando fundo aqui, eu acho Ou não Caralho, o moleque é brabo Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah Caralho, só tem o vivo de novo, viado Costinha noob, 81 desse É mentira Tá conecta Tá conecta Indo base, tô ligado Escutei Ih, eu peguei um Peguei outro O cara tá B, o outro O outro tá B Certeza Certeza, my friend Aquele que cavalou era o da B É, o Troll tá Tá o bichão, né Não escutei Ai, cara Meu som tá baixo, viado Vou voltar no 5 Aqui, agora que Bombear 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 o que, cara? Bombear Esse cara nem vai acreditar Esse cara nem vai acreditar Ui Corói, moleque é brabo Toma essa granada, hein Ô, louco, meu Ui Ó, vamos ficar bem aqui, ó O cara pulou meio Pulou meio, pulou meio Os caras chorando Ô, louco Vou tentar pegar um na faca agora Vamos ver a faca mais bonita que a gente tem aqui Machadão O mais brabo é o machado mesmo Vamos jogar de machadão Machadão Royal Dragon Que os caras passassem aqui em meio, ó Porra Vou tentar pegar um na faca Na faca tem que camperar mesmo Ó, o Supremo já pegou um lá Supremo aí tá brabão, filho Tem um camper Caraca, viado Indo base Os caras, pela, 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 pela Pô, vou trollar o time Já vou trollar o time Logo da base Logo da base Vou tirar o time da base Vou tirar o... Vou trollar o time da base Deixa eu ver onde é que eu boto esse C4 Eita, cuzão Ai, meu Deus do céu, Berg Ah, era o quê, filho? Tá doido Respeita, rapaz Respeita, rapaz Base, 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 base Meio Ganha essa daí, velho Na moral, velho Galera, já queria deixar um salve pra todo mundo que tá na sala Os caras aí Tamo junto Dá pra ganhar ainda Dá pra ganhar mesmo Eu não tirei nada desse que tá vivo Salvei pro ART Akemi Pro QS Monstro Pro Kiras Pro Scoop Pro Supremo Pro Almeida Pro Faust Gamer Pro João Vitor Pro GTzão Cry Não, JV Não, JV Faz isso não Era só ter paciência Já tinha visto a posição do cara Mas dá pra ganhar ainda Dá pra ganhar, eu acredito Vai, moleque Vai Moleque Vai, moleque Vai Cadê? Vê o que esse cara faz Esse cara vai entregar Esse cara tá aí de baixo Bomba não Ou não Tá não Tá não, tá não, tá não, moleque Tá não, moleque Dá pra ganhar Dá pra ganhar Dá pra ganhar, moleque Dá pra ganhar, moleque Boa Caraca, os moleque é brabo Tira a cara Tira a cara Boa Nunca critiquei João Vitor É nóis, mano Bora ganhar agora Não, agora eu vou tralar Agora eu vou tralar Agora eu vou tralar Vou tralar Peguei a 9A O cara ficou sem arma O cara ficou sem arma, viado Oi Ó Ficou sem arma Mas eu sou brabão Eita, cuzão Tô na merda Índio da floresta Não, ele não Ele não faz isso Na ranked Trolei Caralho, moleque Ah, o moleque pegou uma arma já, viado Ah, mas o time vai ganhar ainda, velho Porra, time Que é isso, cara? Bombe Bombe Camper Camper, camper Camper GT Olha o camper, GT Ah, o time entregou O time entregou O time entregou, porra Passeio Os caras 4x2, filho Entregaram Ó a arma do cara Mas ainda vai ganhar Ainda vai ganhar Se abaixa, filho Tu tomar um tech, tu morre É só trocar de longa distância Ai, ai, ai não, pai Ai não, pai Ai não, pai Se tu ganhar Te dou minha CC Esse cara Tá na posição ruim demais Ó, esquerda Ainda vai ganhar Nice, moleque É isso aí, galera Uh Troll aí ganhou, moleque É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu dei só uma zoada mesmo Aqui na partida É nóis Tamo junto Se você gostar desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Que a gente faz mais, beleza? É nóis Tamo junto Valeu Fui Tchau